Hoje vamos explorar uma prática de Hatha Yoga cuidadosamente projetada para abrir o coração e expandir a capacidade de amor e compaixão, além de aliviar o estresse acumulado. Junte-se a mim e comece a sua própria jornada de descoberta interior. Namastê! Eu sou a Natália Morgana, professora de Yoga e Meditação. Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Antes da gente começar, por favor, se inscreva. Esse simples gesto faz uma enorme diferença para mim. Antes de começar a prática física, tire um momento para definir a sua intenção pessoal. Escolha algo que você deseja cultivar no seu coração. Pode ser amor, gratidão, compaixão ou aceitação. E abra espaço para que isso floresça em sua prática. Então, feche os olhos. Faça algumas respirações profundas, trazendo a sua consciência para o momento presente. Então, traga as suas mãos unidas no centro do seu peitoral, palma da mão, palma da mão. Mentalize a intenção para a nossa prática hoje. Fortaleça essa intenção na mente e no coração. Devagar, relaxe os braços, abrindo os olhos. As posturas de hoje, além de abrir o coração no nível energético e emocional, pode também aliviar as tensões nas costas, nos ombros, melhorar a postura. E mais importante, abrir o coração para essa energia amorosa de compaixão. Vamos começar no gato e vaca. Então, fique em quatro apoios. Deixe os joelhos afastados na largura do seu quadril. As mãos afastadas na largura dos seus ombros. Na inspiração, abre o peito, levanta o quadril e olha lá na frente. Na expiração, arredonda as costas e abaixa o cox. Inspire, abra o peito. Solte o ar arredondando as costas. Mais três vezes no seu próprio ritmo. Inspire, abrindo o peito. Solte o ar arredondando as costas. Inspire. Solte o ar. E uma última vez, inspire. Solte o ar arredondando as costas. Essa é uma ótima postura, um movimento para a gente começar a nossa prática hoje, porque aquece a coluna. Também traz mais mobilidade e flexibilidade para a sua coluna vertebral. Então, depois de praticar o gato e a vaca, vamos para a postura anarratassima. Aqui também, em quatro apoios, você vai deixar o seu quadril alinhado com o seu bumbum e vai escorregar os braços lá para frente, tentando aproximar o peito e o queixo do chão. Pode ser que você não chegue até o chão, não tem nenhum problema. Lembra de não forçar, não ultrapassar o limite do seu corpo. Vai sentir o alongamento também na região ali da sua axila, do peitoral e dos ombros. Tenta manter sempre o olhar para frente, para alongar também a coluna. E devagar, vem voltando, com cuidado. Afaste agora os seus pés e sente com o bumbum no espaço entre os pés. Se for muito difícil essa posição para você, você pode sentar num bloquinho ou numa almofada. Então, se você tiver mais facilidade, pode sentar direto no chão, deixando os pés ao lado do seu quadril. Leve as mãos aqui atrás de você e vai deitando, descendo o tronco na direção do chão. Respire. Lembra também de respeitar o limite do seu corpo. Vá só até onde for confortável e seguro para você. Postura viraça na postura do herói. Uma postura que mostra muito vulnerabilidades, uma postura que você está vulnerável. Por isso que ela é uma postura difícil também, mentalmente e energeticamente, para alguns praticantes. Fique aqui o tempo que você sentir confortável. Então, para sair da postura, vá empurrando os cotovelos contra o chão. Apoiando as mãos contra o chão. E voltando para a sua postura de quatro acolhos. Para relaxar na postura, vamos lá para a balaça, na postura da reverência. Deixe os braços estendidos à frente, a testa no chão. Relaxe o peso do tronco, relaxe as costas, a lombar. Solta o peso da cabeça, relaxando o pescoço. E solte o peso dos braços, relaxando os ombros. Na postura da reverência, ou também conhecido como balaça, na postura da criança, é um ótimo momento da sua prática. Para você reafirmar a sua intenção que você pensou lá no início da prática. É um momento também para você honrar a sua jornada, honrar a si mesma. E honrar o compromisso seu com você mesma, de estar aqui no seu tapete hoje. Nessa prática de autocuidado e bem-estar. Da próxima vez que você inspirar, desenrola a coluna devagar. E vamos ficar agora só de joelhos. Tire o bumbum dos calcanhares, apoie a ponta dos pés no chão. Contraia o seu bumbum. Mantenha o assoalho pélvico contraído. Nós vamos passar para a postura do camelo, uma postura bem poderosa de abertura do peito e do coração. Leve as mãos aqui na lombar, para apoiar a lombar. Leve os ombros para trás, fechando as escápulas. Inclina o tronco um pouquinho para trás, mas também para o alto, projetando o coração para o céu. Se você sentir que tem espaços na sua lombar, você pode experimentar levar as mãos nos calcanhares. Mantenha os ombros para trás. Mantenha o peito aberto. E aproveita a abertura do peito para respirar bem profundamente. Volte a apoiar as mãos na sua lombar e volte com cuidado o bumbum até os calcanhares e novamente a testa no chão na postura da reverência. Relaxa a sua lombar. Relaxa a sua lombar, transfira a consciência respiratória para a região da lombar e através da respiração vá abrindo espaços na sua lombar. Relaxando toda e qualquer tensão acumulada nessa parte, resultante da postura anterior. Escorregue agora o corpo pelo tapete, deitando de barriga para baixo. Os braços ainda podem ficar aqui. Para a gente praticar a postura da esfinge, o cotovelo bem embaixo da linha do ombro. As palmas das mãos bem espalmadas aqui no chão. Abre bem o peito, olha lá para cima, abrindo também e alongando também o pescoço. Mantenha os glúteos levemente contraídos. Não tire o seu quadril do chão. Respire. Você vai sentir um alongamento desde a região ali do umbigo, das costelas, até ali próximo do queixo. E aproveitando aqui essa postura, estenda o seu braço direito lá para frente. E leve o seu braço esquerdo para trás. Pegue no peito do pé esquerdo e empurre o pé para trás. Empurre a mão contra o chão, a mão direita contra o chão. Aqui nós estamos na postura do meio arco. Volte devagar. Volte a mão, o braço esquerdo para o chão. Deixe o braço esquerdo um pouquinho à frente. Tire o seu pé direito do chão. A mão direita pega o pé direito. Empurre o pé para trás. Abrindo bem o peito, empurrando a mão esquerda agora contra o chão. Olha lá para frente. Respire. E deixe que o pé direito leve o seu braço direito para trás. Empurrando o pé para trás. Volta devagar. Uma mão sobre a outra, testa em cima das mãos. As pernas afastadas lá atrás com os calcanhares para dentro. Os dedos dos pés para fora. Essa é a postura Makarasana, a postura do crocodilo. Aqui a gente relaxa um pouquinho a lombar. Antes de passar para a próxima postura. Volte a juntar as pernas lá atrás. E como praticamos a postura do meio arco, você pode repetir o meio arco ou agora fazer o arco completo. Então, para fazer o arco completo, nós vamos flexionar os dois joelhos. Cada mão vai pegar no respectivo pé. Empurre os pés para trás e para o alto, tirando as coxas do chão. Respire, observe o contato do abdômen com o chão. Fique aqui o tempo que for seguro e confortável para você. Se sentir qualquer desconforto, volte e relaxe. Uma mão sobre a outra, testa em cima das mãos. Novamente, relaxe o seu quadril. Relaxe as pernas, deixando um afastamento entre os pés. Volte a aproximar as pernas ali atrás. Coloque agora as suas mãos apoiadas no chão, do lado do seu peitoral. Na inspiração, tira a cabeça e o peito do chão, sem a ajuda das mãos, na postura bujangasa, na postura da cobra. Aqui também é uma ótima postura de abertura do peito, extensão da coluna. E também é uma postura que vai ajudar na sua postura, na postura do corpo, né? Para aliviar e prevenir a corcunda. Daqui, vamos empurrar o chão agora, estendendo os cotovelos, passando para a Urdhva Mukha, cachorro para cima. E então, a Adho Mukha, cachorro para baixo. Alongue a sua coluna no cachorro para baixo. Leva o quadril para o alto e para trás. Lembra que no cachorro para baixo, é como se o corpo fizesse a letra V de cabeça para baixo. Respire. E na inspiração, eleve a perna direita lá no alto. Solta o ar. Traga o pé direito apoiado no espaço entre as mãos. E aqui um pequeno flow. Na inspiração, eleve tronco e braços. No guerreiro 1, solta o ar. No guerreiro 2, estenda a sua perna direita. Vamos para a postura triconasana, que é uma postura também que traz essa abertura. E uma energia de receptividade. Então, leve a sua mão direita. Lá na parede direita, como se quisesse alcançar a parede. Quando você não conseguir mais ir para o lado, é hora de descer lateralmente. E apoiar a mão na perna, no pé ou no chão, enquanto o seu braço esquerdo fica lá para o alto. De preferência, se você puder, olhe para o seu polegar. O polegar, ele vai estar alinhado com o seu nariz. Solte o ar. Volte as mãos para o chão. E leve o pé direito lá para trás. Em Adomuka, cachorro para baixo. Na inspiração, leve agora a perna esquerda lá no alto. Solta o ar, pé esquerdo. No espaço entre as mãos. Eleve tronco e braços. Na postura do guerreiro 1. Solta o ar no guerreiro 2. Estenda o seu joelho esquerdo. Mão esquerda vai lá na parede. Quando você não conseguir mais ir para o lado. Desce lateralmente, apoiando a mão na perna, no pé ou no chão. Braço esquerdo lá para o alto. Lembra de encaixar o quadril. Contrai o assoalho pélvico. Contrai o abdômen para proteger a sua lombar. Olha o seu polegar. Da próxima vez que soltar o ar, volta as mãos para o chão. Volta o pé lá atrás. Em Adomuka, cachorro para baixo. Vem caminhando com os pés na direção das mãos. Deixa o tronco solto à frente. O topo da cabeça virado para o chão. Respire. Essa é uma postura que representa a introspecção. O olhar para dentro de si. E lembrando que o olhar para dentro de si também pode ser um gesto de amorosidade e conexão consigo mesmo. Flexione um pouquinho os joelhos. Inspira desenrolando vértebra por vértebra. E a cabeça é a última a verticalizar. Em pé, vamos fazer uma postura de equilíbrio. Então, venha para o meio do seu tapete. Vamos começar com a perna direita como apoio. Transfira todo o peso do corpo para a sua perna direita. Libere a sua perna esquerda aqui atrás. Com a mão esquerda, pegue o pé esquerdo. Braço direito estendido à frente. Incline o tronco para frente e empurre o pé para trás. Entrando na sua postura do dançarino. Lembra de manter o peito aberto. O olhar lá na frente. Lembra de respirar profundo. Mantém o olhar fixo num ponto. E volte devagar. Respire, observando as sensações que a postura deixou no seu corpo. E abrindo os olhos, vamos praticar agora do outro lado. Com a perna esquerda agora como apoio. Transfira todo o peso do corpo para a perna esquerda. Libera o seu pé direito atrás. Mão direita no pé direito. Braço esquerdo estendido à frente. Incline o tronco para frente. Empurre o pé para trás e para o alto. Mantenha o olhar fixo num ponto. Respire. Mantenha o peito aberto. Cuidado para não abaixar demais o tronco. O coração precisa estar para frente. O peito aberto. E volte devagar. Volte o pé para o chão. Feche os olhos um pouquinho e se observe. Abrindo os olhos novamente. Agora nós vamos fazer a nossa postura de desafio. Que na verdade não é uma postura de abertura do peito. Já que fizemos tantas posturas de abertura do peito. Agora é uma postura que você abraça a si mesmo. Apesar do significado, o simbolismo muito bonito da postura. Mas é uma postura de desafio. É uma postura de equilíbrio. Vamos começar com a perna direita apoiada no chão. Você vai cruzar a sua perna esquerda por cima da direita. Envolvendo a perna esquerda na direita. Se a perna esquerda está por cima. Se o braço esquerdo também está por cima. E você entrelaça os braços. Colocando palma da mão com palma da mão. Olhando a frente. Mantenha os ombros. Os cotovelos. Mantenha os cotovelos na linha dos ombros. Abra suas escápulas. Sinta o alongamento nas costas. E imagine que essa postura é um abraço em si mesma. Da próxima vez que você inspirar. Inspire abrindo os braços. E voltando o pé para o chão. Vamos praticar do outro lado agora. Vou ficar de lado para vocês. Para que vocês possam visualizar melhor a postura. Perna esquerda como apoio. Cruze a perna direita por cima da esquerda. Envolvendo a perna direita na esquerda. Se a perna direita está por cima. O braço direito também vai por cima do esquerdo. Entrelaçando. Envolvendo os braços. Palma da mão com palma da mão. Cotovelos na linha dos ombros. Se concentre. Mantenha o olhar fixo no ponto. Abra suas escápulas. Sentindo o alongamento nas costas. E sinta como essa postura. É um abraço em si mesma. Se envolvendo em seu próprio eixo. Da próxima vez que você inspirar. Inspire abrindo os braços. E voltando o pé para o chão. Feche os olhos. E se observe. Essas pequenas pausas entre uma postura e outra. Além de melhorar a sua consciência corporal. Também traz mais conexão consigo mesma. Então vamos para o chão agora. Vamos voltar para o chão. Agacha em malasana. Postura da guirlanda. Apenas para a gente fazer uma transição. Agachou. Com cuidado. Deita. Apoie as suas mãos embaixo do seu bumbum. Aproxima os braços. Os cotovelos embaixo das costas. E leva os ombros para trás. Empurre os cotovelos contra o chão. Apoiando o topo da cabeça no chão. Olhando para trás. Abre bem o peito. Na postura Matsyasana. Postura do peixe. Deixe os dentes fechados. Dente com dente. Para sentir um alongamento mais intenso. Na região do pescoço. Volta devagar. Libere as mãos. E agora a gente vai para a nossa última postura. Deixe os pés paralelos e afastados na largura do seu quadril. Tire o seu quadril do chão contraindo o bumbum. Entrelace as mãos embaixo das costas. E empurre os braços contra o chão. Para te dar mais apoio. Postura Setubandhasana. Postura da meia ponte. Permaneça mais um pouquinho. Postura da meia ponte. Libere as suas mãos. Afastando os braços. E encaixe vértebra por vértebra no chão. Voltando lentamente. Se observe. Respire. Coloque agora a sola do pé com sola do pé para a gente finalizar a nossa prática. E as mãos em cima da sua barriga. Em cima do seu umbigo. Se você tiver aí algo para cobrir os seus olhos. Você pode usar. Eu vou usar aqui a minha almofadinha de olhos Shavasana da loja Santosha. O link está na descrição do vídeo. Vou tampar aqui os meus olhos para eu conseguir relaxar um pouco mais. E nós vamos contar aqui dez respirações. Faça respirações diafragmáticas. Quando você inspirar profundo. Empurre o seu umbigo para fora. Sinta as mãos se elevando. E quando soltar o ar, o umbigo se retrai. O abdômen se retrai. E as mãos voltam a afundar no corpo. Inspire. Solte o ar lentamente. Mais oito respirações para a gente completar o nosso ciclo de dez. Inspire profundo. E solte o ar lentamente. E solte o ar lentamente. Inspire. E solte o ar. Inspire. Solte o ar. Faça agora mais cinco vezes no seu próprio tempo. A curtida. A curtida. A curtida. A curtida. Amém. Quando você terminar, lentamente, vire para o seu lado esquerdo e com o apoio das mãos, pode se sentar. Sentada, continue respirando profundamente. Deixe as mãos descansando em cima dos joelhos com as palmas viradas para cima num gesto de receptividade. E permita-se meditar sobre a intenção que você definiu no início da nossa prática hoje. Visualize seu coração se abrindo e irradiando amor e compaixão para o mundo. Fique aqui o tempo que você quiser. Se precisar, dê um pause, uma paradinha no vídeo. Permaneça o tempo que for necessário e confortável para você. Mas lembre, antes de encerrar a sua prática, traga as suas mãos unidas no centro do peito e agradeça essa sua intenção como se ela já tivesse se tornado realidade para você. Corve a cabeça na direção do seu coração. Agradeça por ser quem você é. E agradeça por se permitir esse momento de autocuidado, esse encontro seu com você mesmo. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigada por ficar comigo até aqui e por se dedicar a abrir o seu coração. Abrir o coração pode ser uma experiência transformadora. Com a prática regular, você pode começar a sentir mais amor, compaixão e paz interior. Te desejo uma semana sagrada, saudável e feliz. E se você deseja aprofundar a sua prática de yoga e meditação comigo, tenho aulas online, ao vivo, disponíveis para você. Visite o meu site para obter mais informações e se inscreva hoje mesmo. Eu estou ansiosa para ser a sua guia nessa jornada de bem-estar. Até o próximo vídeo. Namastê.